Você já ouviu falar no Purosauro, o gigantesco crocodilo que dominava a América do Sul durante o Mioceno. Há cerca de 8 milhões de anos, esse predador viveu em regiões que hoje correspondem ao Brasil, Peru, Colômbia e Venezuela. Habitando no rio e pantos da Amazônia, o Purosauro era uma verdadeira máquina de caça, atingindo um impressionante 12 metros de comprimento e pesando até 8 toneladas, tornando-se um dos maiores predadores que já existiam. Além do seu enorme tamanho, o crânio do Purosauro era algo impressionante. Por si só, ele era capaz de chegar a 1 metro e meio de comprimento, abrigando mandíbulas incrivelmente poderosas. Sua força de mordida estimara em 10 toneladas, o que permitia que ele caçasse grandes mamíferos e outros répteos que habitavam em seu território. Ele era capaz de destroçar presas de grande porte com facilidade, dominando o topo da cadeia alimentar nos ecossistemas da América do Sul. Diferente dos crocodilos modernos que caçam presas menores, o Purosauro tinha uma força e agilidade para embossar grandes presas na água, graças a sua longa cauda e corpo musculoso. Esse super predador representa o auge dos crocodilos da época, uma verdadeira lenda do rio Epântanos pré-histórico. Quer saber mais sobre outro gigante pré-histórico, como o Saicosucos, um super crocodilo que viveu há milhões de anos antes do Purosauro? Não perca o vídeo no card, onde exploramos todos os detalhes sobre esse incrível predador do Cretáceo. Confira! Se você não é inscrito, já se inscreve e já ative o sininho para receber mais conteúdo desse mundo pré-histórico. Se inscreve no canal!